E aí pessoal, beleza? E meu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Pato tudo, pato tudo, pato tudo, mata cicalo drew, mata cicalo drew. Eu mato esse branco no tru, eu asso esse frango no grill, porque não importa onde vocês estejam, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. Ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril, porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu. Cala a boca, mano, eu faço improvisado, você está muito acelerado, você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua, para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro X1, Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode, patruta, que eu atinjo agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu to na tua frente Kant é competente Mas o verso do outro tá indo em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Kant tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu incluo vocês três de vez Não importa se for no U.S. Em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para por isso Eu te falei que a turma é uma surra Hip Hop pra mim é compromisso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Música Música Prefere em 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Caiu de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois portos de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Se inscreva no canal Tive o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Aposeadas Tamo junto sempre Mano, agora mano Eu mato no free Benzema Fini Jr Rodrigo É Real Madrid Tudo bem, cê manda a mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta Cê não é real Ei Faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou Foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra Pra dormir Bem lembrado A última vez A gente perdeu Eu te dei um pau No mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Ou tá no Rio de Janeiro A 3 1 1 1 1 Get Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também Já busquei você lá no coliseu Você até falou doPaul Jason não quis tá o leite, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga com o Barcelona, tá no ring com o MC, então parça o resumo é lona Cê joga com o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, flow, 4, 5, 6, não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado, logo a cópia do Salvador Cê, meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você vem slow, só com o Cante bate matando, eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cante truta é lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é luvar de pedreiro, punchline na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline, receba Ele disse, minha punchline, receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal Falcão Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negue, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o prado ele é a copia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado e agora me assiste Ganhando a segunda ou bem a seguida Eu faço uma rima e a minha Você sabe porque agora eu bato em ti As melhores batalhas é que ele tava no nosso lugar Rapaziada, se inscreva no canal e ative o seu nome É nóis Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, cê fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vivi que passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário? Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica, o diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Style Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio, você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Caramba Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Tchau Tchau